Passa correndo, fica lá na parede, na esquerda onde eu tava Matamos mais um, pôrra Matamos polícia, velho Tô matado de polícia demais, mano PRF morto que vai matar o Taite agora Quem vai contratar? Quem vai? Já roubou, já? Botou pra roubar? Tem que puxar, chega aqui pra contratar Oi? Oi, contratei, deixa eu conferir Já vou botar pra puxar Bora, pra cima Tá ligado do gás, né? Cuidado com o gás Eu não Não tô ligado de nada, mano, tem que falar Calma aí, deixa eu te explicar Não é que começa Aí, ó, já tá aceitando, fudu Tem que correr Correr pra onde? Ó, ó, vou ensinar Tá na rádio? Tô Tô, tô na rádio Fala pra mim Vai começar, vai ter dois minutos Depois desses dois minutos Vai ter dez minutos Acabou os dez minutos Eles vão começar a tampar um gás Você morre com esse gás muito rápido E é na vida Nem colete você perde Aí pra ser obrigado a sair, é isso? É, porque eles aí tentam, tipo Tirar você do cover Entendeu? A gente sai de cima do gás É, corre do gás Tá bom Mas cuidado Porque eles costumam tampar gás aí dentro Tudo Aí você se fodeu Entendi Mas tá De qualquer jeito eu vou me Falar com o que eu tô vendo Vambora É, tá bom Se eu ver polícia é tiro, né? Tamo junto É, só é vídeo tomar tiro Beleza Porque vai ser cinco Contra nós dois aqui dentro Os dois lá fora Tá bom O pessoal vai começar a aceitar Quando tiver os cinco Aceitado lá embaixo Aí começa Aham Ah, então não começou ainda não Não, não Começou não Vai aparecer lá embaixo Os cinco começando E depois começou Eu tô Eu tô Eu tô assim, né? Tu, 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 tu Tá ligado? Não, calma Vai ficar pior Você tá falando sério? Ah, tá Então quando começar os dois minutos Eu venho pra aqui E fico daqui Tá Então Começar os dois primeiros dois minutos Eu venho pra cá Se abrir a porta ali Eu samei o tiro Tá Aí depois que passar os dois minutos Eu venho pra cá pra trás Isso E você vai lá pra frente De lá até aqui, ó Aí a gente vai ter que recuar, né? Por causa do gás Se ele estacar aqui dentro A gente tá Aí acabou pra gente Peraí Peraí Ajeita nós aí Eu fiz pra você Seiscentos e oitenta Pô Eu ia fazer setecentos Bora Então melhor Nem pra mim Nem pra ti Bora Seiscentos e oitenta Vai Mas aí Aí você tá me zoando Não tá não, né? Não Eu falei setecentos Aí eu falei Procê eu faço seiscentos e oitenta Eu sei Porque senão vai ficar muito difícil pra mim, mano Não, moço Me entende do meu lado também, uai Você tá doido? Eu tô entendendo Pois é Bora, seiscentos e setenta Me ajuda também, vai Só porque você me deu um moral Um de cento e quarenta Lá do outro lá, então Beleza, vai Seiscentos e setenta Pô, traz aí Manda o Pix aí Já vou te mandar logo o dinheiro Eu vou te mandar É meu Pix É Manda o dinheiro, hein Beleza Assim que eu terminar de fazer um negócio aqui Eu já vou aí Beleza, beleza Fechou? Vai começar agora Vale, vale Aí, vendi Acabou que eu vendi o Supra ainda Vendi o Supra e o pau tá quebrando, hein Ah, bagaceira Mano, que medo que eu tô, viu, rapaziada Cagão, sem exceção Ó Ó Ó Foi Começou, hein Ó Caramba, rapaziada Agora o pau quebrou Bicho, tá chegando polícia de tudo quanto é jeito O helicóptero já tá em cima aqui Depois que acabar esses minutos eu vou pra trás, não é isso? Isso, eu avanço pra aí e você vem pra cá Demorou, demorou Caramba, véi Que viagem, mano Eu tô só querendo saber o que que tá acontecendo Já avisei que vai dar merda isso Tem dois noelis, né? Escutou o tiroteio? Tá todo mundo bem? Tão tirando o heli Ô gente, desculpa aí Meu cachorro, o pau tá quebrando aqui, mano Volta, volta pra lá, volta pra lá O pau tá quebrando Mano, eu tô aqui no pau quebrando, véi Eu tô doido querendo que acabe esses minutos logo Pra nós sair fora É agora, rapaziada É agora Eu não sei o que que vai acontecer, não Mas eu vou dar tiro Tudo quanto é coisa que eu vi lá do outro lado Se eu avançar pra esquerda, você vem pra cá onde eu tô Beleza Batei um Boa, boa Tem um estacionamento aqui na minha frente Na minha Mandou na escorte com essa mochila aqui já Tem quantos mil aí, tem quantos mil aí 385 Quanto? 385 Nu Aí sim, pô Agora Agora já tá animado Caramba, 385 mil, véi Eu tô passada, chocada O Ellie fugiu, foi embora Assim, o Ellie foi embora Não sei, ele foi na direção do Maze Bank Acho que eles estão metendo o louco Certamente que sim Vamos entrar na X6, vão dar uma fuga Vai chegar ali no posto Se pegar a X6 Como é que é? Ah, não chega no posto? Deixa eu ver Pô, mano, nós tínhamos que ter enchido o tanque, mano Estamos sem grana, falidos, duros, lisos e na pior E aí, bora? Ou não? Não, ele tá ali na frente de um prédio É parado, é só o do creme mesmo que eu tô vendo até agora É um prédio aqui da frente E o blindado tá aqui na direita Eu não consigo ver se tem gente perto dele ou não É que eu vou do outro lado ali conferir Vou ver galera Estão aqui, não tá vendo nada Tá subindo ninguém Toma a boca, fica parado Nossa, mano Eu tô doido querendo desenrolar isso aqui Não vai, mano Vai cair o nosso Ó, nós dois aqui dentro Bora então, vamos ruxar Ou esperar o que você quiser, vamos embora Quer correr? Bora, bora tentar Não, peraí Tem seis? Deu muito tiro no L O L tava pousando O L pousou Olha em cima Não, peraí Cuidado do gás Mais de cima do gás Fudeu 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 Fica para dentro Fica lá dentro Vamos tentar pegar a XC Não sai daí, sai daí Passa correndo Fica lá na parede na esquerda onde eu estava Um já foi, foi mais um Só tem um Só tem um Só tem um Eu acho que era do prédio Ou pode estar na esquerda Então bora De X6 Calma, calma Porque se ele jogar gás aqui em nós Entendeu? Ele está no chão, o do crime caiu O do crime caiu, o outro está aqui na porta Deve estar na esquerda Deve estar na esquerda Vou fazer o seguinte Vou entregar a posição dele E tu passa nele Demorou então Matamos mais um Matamos polícia Tô matado de polícia demais Ele O homem Uma máquina Você quer tentar? Bora Bora pro show Pra direita Pra direita Corre pra direita Se esconde atrás do carro Você corre pra direita Se esconde atrás do carro Direita? Mas o carro não está aqui não? Não, não Mas tem um blindado aqui na direita Ah tá Então tá Um, dois, três Então tá Um, dois, três Então tá Ele está aí Tô bem Tô bem aqui mano Tô atrás do blindado Dá uma volta no banco Fica na parte de trás Eu vou sair também Estacionamento Atrás do banco tem um estacionamento Tem um carinha morto eu acho Mas calma aí Calma aí Calma aí Ó Vinson Só tem ele Só tem um Tu é? Vai pra direita E morreu Fui Matamos polícia Tô matado de polícia demais mano Morri mano Ele tava ali Tava ali atrás de mim mano Porra Mas tá bom Matei um Morri Tava tudo muito tranquilo Nem vi ele mano Nem vi ele Um contra um agora Para É Galera Morri lá Vendeu um jet Vendeu um jet É Achei que foi barato É que ele tava pedindo Tô falando pra rapaziada aqui Que eu morri lá Aí tô esperando o pessoal lá Liberar a grana Porque eu acho que a gente vendeu A gente conseguiu fazer ação E eu vou vender ainda pra tu Que agora o Supra né Cara No meio do caminho lá Eu dando tiro E você, Michael, pera aí Que eu não vou copar na tua mão, então demorou Ave Maria Ei, ainda precisa lavar a roupinha também, viu Ah, tá A roupa eu vou lavar mais tarde, pode ser? Beleza, beleza Vamos lá Calma aí, moreno Tá nervoso Nossa, o Anderson tá dando gostoso demais Oi Ele é mais comportado que a Leonor, viu É, eu também acho Nossa A Leonor, mano, ela é muito Ela é muito discurmonar, mano Ela vai, 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 vai Agora o carro que eu achei mais top assim Na pilotagem foi o Supra 90 O Supra 90 é topzinho demais, viu Na mão o carro Eu nunca, eu nunca andei Eu nunca andei Mas o R34 pra mim é É um dos carros mais na mão que tem Ah, tô ligado, tô ligado Andei também Só que eu prefiro o A90, não tem? Que eu gosto de um carro em tração traseira Aham Vai pra você ver, ó É, você vai pegar o Supra pra tu? Não, não, já vendi ele Não, já vendi ele? Já vendi ele? Ah, você já é patrão e tal Oh, meu Deus do céu Eu tenho que comprar outro Eu não posso ficar do jeito que tá aqui, não Senão o dinheiro vai descontando violentamente Sim, é que de mim tá descontando quase 7 mil de... Você tá doido? Rapaz, eu tô aqui interessado no Supra, rapaz Olha, já tem outro, já é interessado Aí sim Vou ver se eu consigo ganhar menos 2 mil em cima dele Quanto? Menos 2 mil Aham Tem o truco, viu? Truco Já tá vendendo por quanto? 700? Ah, não, você tá doido Fala a verdade, senhor, pra mim Eu vou te vender de 670 do mesmo jeito Vai, fala aí Tô vendendo aqui o carro pra 680 Mas não ganha assim 10 mil só? Ah, 10 mil só Porque rápido, né? Rápido, né? É, tá bom Ah, não, tô brincando Fui um negócio ali com o rapaz Ele me deu Foi 500 mil e um antiguão nesse carro Uai, tá bom Tiguanfu? Tiguanfu, tudo Uai, deu bom, hein? Deu Brasil Não, não deu É, não, na verdade Ainda tá faltando dinheiro Se não me engano Foi 550 que ele botou Uai, deu melhor ainda então, hein? É, sim, sim, sim Vai, desliga Que esse bicho aqui Ele consome muito É, acabei de desligar E aí, meus consagrados Tudo em riba aí? De boa E aí, meus salsum? De boa Eu gostei do carro, hein? É, rapaz, é dele, ó Pra venda, viu? Tá vendendo Rapaz Esse bonito, filho Ah, tem dinheiro Aqui, ó Vocês veem Carrinho bem montado, viu? Abri o capo aqui Pra vocês verem Olha lá, pra vocês verem Como é que o bicho tá Pressão, joga Rapaz Top Pelo preço desse carro aqui Melhor com os benefícios Que eu já vi, viu? Esse R34 Dá pra fazer negócio Tá Dá Eu tô querendo É um desse Quer bater com a tira? Falta coisa Falta duas pecinhas só Coloca lá Uai, já me vende assim já Ou então, hein? Você tá pedindo Comprei hoje Você comprou hoje? Paguei 15 pontos Ó, a polícia aí Desculpa, meu consagrado Na hora, doutor Lemos Eita Aúba Aúba Você também aqui Esse Supra aqui Pra você tá sendo troco de balinha Olha, Deide Já vendeu o Supra, mano Você é zica mesmo, hein, velho Vem de nada Tu vai comprando Olha o dono dele aqui Que isso, hein? O negócio tá bom aqui então, hein, velho É Ah, mas aí tem bala na aguinha Pra eu comprar hoje É isso aí Tem que gastar dinheiro Tô comprando o Sofrido Que ele é que me meteu Uma facada Sofrido nada, rapaz Sofrido, meu Deus do céu Sofrido tô eu Rapaz, para com isso Só ainda você vai catar Um dinheiro meu ali Na lavagem de roupa Ah, é, né? Dois por cento É Ah, e melhor Dois por cento É, tá bom Se eu soubesse que você ia fazer uma pauta de tarde dessa aqui Eu tinha lavado um milhão que você ia Oi, tá vendo? Pois é, mas eu lavei ali com um amigo meu A gente é nóis também A gente é nóis também Eu tô precisando da lava Eu tô precisando mudar agora Pra dinheiro sujo agora Pois é, eu também tava ficando com muito dinheiro sujo Pra não Comer imposto Opa, meu querido Eu Odeid, o carro é pra quem aqui? O carro é pro... Pra mim Pra ele aí Te lambocando Te lambocando? Ah, moleque É Ah, ele É eu mesmo Prontinho, meu brother Valeu, meu querido Tamo junto, meu batalho Como é que é teu nome? É o Lembs É o Lembs É o Lembs É nóis, Lembs Ô, Lembs Bons tempos esse meu Que eu trampava aí É, mesmo? É, Lembs Fiquei sabendo aí, mano Esquei sabendo de você aí, cara É, Lembs Depois manda o Pix lá pra nós Que eu vou te ajeitar um negocinho Vê lá fora de hora Se Deus quiser Se Deus quiser Eu volto ainda Volta aí, mano Vamos junto Valeu, meu batalho Vamos junto, meu brother Aí, ó Agora vai ser teu Vou dar meu último rolêzinho E você vai Chama o caminho Chama no Detran de novo Agora ele volta aqui no Detran Ó O bicho anda, meu brother Só que eu tô achando Com pouca pressa Tem uns 30 reais só Vou ter que sacar ali também Passa ali no posto, ó Lá desse posto aí tem Bota um combustível Vai me dar com o tanque cheio Aí, rapaz Gostei da promoção Tanque cheio, é Tá Vou dar moral pra tu Fecheu, pai Deixou de fazer logo o TED, né Ou tu quer que eu só Quando transferir Vai, pode fazer Pode fazer Eu já vou transferir pra tu agora mesmo 660, é? 670 Não vem viajando em mim, não Você é demais Eita, rapaz Já marca pra mim o Detran também Que eu, de vez em quando eu esqueço De onde que ele é Tanta o Pix aí Aí, galera 1 milhão e 205 mil Agora o que eu vou fazer Eu tenho que comprar um carro pra mim Eu acho que eu vou comprar um R34 E vou chunar ele Opa Oi, rapaz Tudo bom? Tudo em riba Você não foi lá na loja nossa? Ô, Deus É, rapaz Eu procurei um monte de loja aí Eu vi um tom de loja aí, mano Eu coloco o GPS seu Pra você dar uma conhecida Aham Você, você Acabou Tô aqui pra assinar a transferência Que eu dedico Tem R34? R34 a gente não tá tendo, cara Vendeu um mais cedo, cara X6 X6 tá bem, não A gente trabalha com A gente tem RX7 Chegou a T1 Eu acho que eu Eu acho que eu entrei numa Que tinha uns 5 gols Lá é o gol Aquilo lá é a nossa Linha de entrada, né? Eu fui lá Eu fui lá, pô Só que não tinha ninguém Ih, rapaz Não eram umas 4 horas da tarde? 5 horas da tarde Não, era agora 5 horas da tarde, né? Não, era agorinha Rapaz, teve uma hora Que daí sumiu de lá Porque ele tava Correria por causa de transferência O rapaz tá chegando, meu? Não teve transferência das 5 horas Hoje não teve transferência das 5 horas Ah, é Era 8 horas da tarde 8 horas da noite Eu e o Dede Eu e o Dede Já é o segundo negócio Que nós faz, né, Dede? É, rapaz Ô, hoje, cara Ô, Dede Contar pra você a novidade, cara Vendi hoje uma Tigua em 3 minutos, cara Tem que ver Pensa 3 minutos É, foi Aí, ó Esse aqui tava lá Esse aqui Eu tô com duas aí pra vender Alguém apareceu lá, querendo? Não Já vendi, ué Ô, em falar nenhuma Eu acabei Eu acho que eu tenho uma também Tá dando certo, hein, meu amigo? Fechou, vai Nós negociar ela Daí, esse lado aqui, né, Dede Vem aqui comigo Beleza E aí, o rapaz chegou? Chegou Esperando aqui chegar Eita, porra Oi Tudo bom? Prazer, Michael Jóia Não entendi nada Boa noite Ex-camarada Desperturbado? Marcela Marcela Anjos Assinadute Supreme K4 Manda pro pai Manda pro pai Marcelo Anjos Aí, ó Faz propaganda É Propaganda Safado Ó Pilã Caloteiro Ixi, caloteiro Ixi, caloteiro Essa não foi o que eu falei, não Tá na mão, mano O Supra Certo, hein, gente Bora Bora só de pegar um Uma roupa suja lá Vamos lá, vamos lá É Fica gritando, não Você tá caçando aí? Não, tá tirando aqui Vendo os carros Você tá coletando, né? 159 E... 198 22% Faça, mãe Faz a soma aí já de uma vez Que aí eu já Já te dou já no jeito Dá 124 mil Pegou aí? Aham Ah, tinha que emprestar o celular, né? Não Eu vou ter que comprar um celular, né? Beleza Eu vou te emprestar aqui Pra tu ligar Fica logo Ei, na pistola lá Como é que você Ajeita lá pra nós Um preço bacana? Eu acho que é 30, né? O valor, mas... Eu não sei te falar Mas eu acho que é 30 30, né? Mandei pra tu aí Chegou? Chegou, chegou Muito obrigado, viu? Muito obrigado! Valeu, meu querido Tamo junto Vou nessa Valeu, só manda o celular de volta Ah, é? Valeu, tamo junto, viu? Valeu, vou nessa Valeu Ai, mano Nossa, eu tô com 159 de dinheiro sujo E eu tenho que ir lá pros MC Pra ver o que que aconteceu Será que deu certo? Se deu Brasil Se não deu Vambora, né? Acabou que eu morri na ação Não tenho a mínima ideia E o que aconteceu Por que, mano? Não tá limpando Não, ué? Uai, véi Não tá limpando Não tá lavando Por quê? Não sei Vai, lava, 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 lava Lavando Lavar de dinheiro em andamento Aí, lavou 127, 107, 37 Tá bom Opa, casual De luxo Estilo Confortável Eu podia ter deixado, né, mano? Mas Eu não vou deixar, não Porque Ninguém sabe o que que Paria de acontecer No meio do caminho Tá ligado? Opa Oi? Oi, amigo Eu tô saindo fora agora Vou ter que pedir alguém, mano Vai ali no B Que você deve achar alguém Tem ninguém lá, não Não tá de novo Tem ninguém, não? Eu tô falando um negócio pra você Gosto muito de você, viu? Muita coisa Eu gosto muito de você É nóis, amigo Brigadão Tamo junto, mano Satisfação Valeu Eu vou Eu vou tá saindo agora Mas Senão A gente fazia, tá? Eu vou avisar aqui Vou avisar Valeu 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 127 mil na mão Puta que ele E aquela B Ele é a minha Vou guardar esse dinheiro aqui, mano Eu tenho dinheiro por demais aqui Não é pouco, não É muito dinheiro Eu sou chique, bem Aí Vou colocar no banco aqui Depositar 125 124 124 mil Que eu vou comprar um celular pra mim ali Isso Sobrou O dinheiro O dinheiro que eu Ah, não tem Não tem aqui, mano O dinheiro que eu Ah, não Eu vou ver se tem celular ali, mano Vai que tem celular lá na gangue Se tiver celular na gangue Radinho já resolve Agora eu vou dar uma atenção A esse carro aqui, mano Sério Eu vou dar uma atenção A esse carro Kit de pesa Adinho 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 Celular Um celular Não tem celular Porra Deixa eu ver se tem celular aqui Tem que botar roupa de gangue Pegar objeto Fala que tem um celular aqui Combustível Tem não, mano Adinho Ligar Opa Estão na escuta Alguém na escuta aí? Não Oi Alguém na escuta? Os cara Os cara ganhou Os cara ganhou A ação lá Não vão nem falar nada Se ganhou Se perdeu Foda Meus dois carros Estão aqui Eu vou vazar Porque eu preciso Próximo episódio Eu preciso comprar um carro Tá ligado? E eu não sei O que eu vou fazer Tem dois carros meus aqui Mas tamo junto É nóis, rapaziada Deixa o joinha